Eu fiz a minha casa de palha, era uma casa mais leve, eu fiz a minha casa de madeira mais resistente, e eu fiz a minha casa de tijolos e a mais forte minha casa. Porquinho, porquinho, abre essa porta e me deixa entrar, aqui nessa casa você não entra, então vou soprar e soprar e sua casa eu vou destruir. Porquinhos, porquinhos, abram essa porta e me deixam entrar, aqui nessa casa você não entra, então vou soprar e soprar e essa casa eu vou destruir. Porquinhos, porquinhos, deixa eu entrar, aqui nessa casa você não entra, então vou soprar e soprar e essa casa eu vou destruir. Então deu certo, vou subir pela chaminé. Agora é só descer. Ai, quem me deu o rabo? Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau?